Ah, tá escuro. Liga a lâmpada aí, pô. Liga a lâmpada. E não consegue se livrar dos braços dela. Repare que o homem se defende, mas não agride as mulheres. O guiçapa, o festeiro, interfere e livra o pobre índio das garras delas. Mas as mulheres ainda continuam exaltadas com as provocações. Aos poucos, a paz volta e recomeça a cantoria. A festa dura mais de uma semana e só termina quando os últimos frutos de Pequi Maduro caem no chão. No ano seguinte, uma nova safra voltará a agitar a aldeia. Novos pomares serão plantados para os índiozinhos recém-nascidos. E o aroma do Pequi Maduro, mais uma vez, vai inspirar as danças, os cantos e músicas dos cuipuros do chingo. Tá terminando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.